As farmácias e laboratórios de análises clínicas portugueses vão poder passar a fazer testes rápidos para a detenção do VIH e hepatites virais, B e C, sem necessidade de prescrição médica. O despacho que autoriza a realização destes testes foi publicado esta segunda-feira em Diário da República. Com este método, basta picar o dedo, recolher três gotas de sangue e passados 15 minutos são conhecidos os resultados. Ainda não se sabe qual vai ser o preço dos dispositivos, mas em Espanha custam entre 25 e 30 euros. As farmácias e os laboratórios são livres de escolher se querem vender ou não estes testes.